O que foi, Tutu? Não fica triste, sabia que o maior super-herói do mundo veio aqui na Terra para te salvar? O que, Nana? Espera aí que eu vou lá buscar o livro sobre ele. Tá bom. Não fica triste, sabia que o maior super-herói veio aqui na Terra para te salvar? Não, Nana. Eu vou lá buscar o livro sobre ele. Tá. O nome desse herói é Jesus Cristo. Então conta, Nana. O nome desse herói é Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo. O imperador romano César Augusto mandou que todos voltassem à sua cidade de Natal para fazer um registro chamado Censo. Então José viajou para sua cidade de origem, Belém, junto com Maria, cuja gravidez estava em estágio avançado. Ao chegar lá, eles não encontraram hospedagem. O único local que com vaga foi encontrado foi um estábulo. Naquela noite, no estábulo, Maria estava suas dores de parto e deu à luz o menino Jesus. Ela o envolveu em panos e o colocou sobre uma manjadu. Os anjos e os pastores. Na noite em que Jesus nasceu, os pastores estavam cuidando de seus rebanhos nos campos. Então surgiu no céu um anjo com a mensagem sobre o nascimento de Jesus. Depois apareceu vários outros anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas em paz na terra aos homens de boa vontade. Os pastores ficaram maravilhados com a mensagem e com toda aquela visão. Eles correram à procura do local onde José, Maria e Jesus estavam para prestar homenagem. Os pastores contaram a Maria e José o que viram e Maria guardou tais declarações no coração. Ele veio aqui na terra para perdoar todos os pecados, os meus e os teus. Ele veio à terra para perdoar todos os pecados, o meu e o seu. Ele é um super-herói porque ele ama todo mundo do mesmo jeito. Então, por isso que ele é super-herói? Ele é um super-herói porque ele ama todo mundo do mesmo jeito. Como ele nasceu? Ele nasceu na noite de Natal. Ele é nosso maior presente. Que dia que ele nasceu, Nana? Ele nasceu na noite de Natal. Ele é o nosso melhor presente de Natal. Por isso que vai ser importante. Porque o maior super-herói do mundo veio aqui na terra para salvar você. Por isso você é tão importante. Porque o maior super-herói do mundo veio aqui na terra para salvar você. Ah, agora entendi. Para o outro herói, a frente. Jesus! 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 Deus! Deus! Deus!